Oi gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Ana Barreto e hoje eu vim trazer pra vocês esse tutorial. É muito fácil, muito simples de fazer e fica super lindo. Se você gosta desse tipo de vídeo, já não se esquece de deixar seu like, se inscreve aqui no meu canal se você ainda não é inscrito e me acompanha lá no meu Instagram também. Não vou ficar enrolando de falação aqui, qualquer dúvida que vocês tiverem é só deixar aí nos comentários que eu respondo ou me manda um direct lá no Instagram, tá bom? Vamos ao tutorial. Bom gente, vamos começar então nessa maquiagem. Vou dar início limpando minha pele com esse tônico aqui da Renew, vou passar bem aqui no rosto. Feito isso, vou vir hidratando a minha pele com esse creme aqui da Nivea. Eu gosto sempre de usar um pincel porque eu acho que se eu uso minha mão, a minha pele fica mais oleosa. Eu gosto sempre de reforçar a hidratação do meu rosto nessas áreas aqui, que geralmente são um de craquela a mais. E pra isso eu vou usar este olhinho aqui hidratante da Ana Paula Marçal. E espalho também usando o mesmo pincel que eu usei pro hidratante, tá? Enquanto vai absorvendo aqui o óleozinho, eu vou vir com esse primer aqui da Bruna Tavares. A gente não tá focando em nada, credo. Enfim, é o primer da Bruna Tavares, conhecidíssimo, né? Eu vou vir aqui com o pincelzinho também. E eu vou passar só aqui no meu nariz, que é onde eu tenho os poros mais faltadinhos, que marca mais na maquiagem. Depois do primer, já vou dando uma iluminada na minha pele com este iluminador em gotas da Bruna Tavares também. Bem brilhoso, gente, porque eu gosto de uma pele bem iluminada. Não gosto de pouca coisa não. Então, eu espalho a pele. Agora eu vou vir com a minha base. Eu estou usando esta daqui da Boca Rosa. E a cor dela é a número 5, a Adriana. Vou aplicar direto com a esponja mesmo. Vou captar aqui um montão de base e vou vir dando batidinhas. Apliquei a base, agora venho com o corretivo. Vou usar este aqui da Dalla Makeup. Não vou passar muito, muito, tá? É só pra dar um contraste mesmo. Agora com a esponja sujinha, eu venho e passo um pouco aqui no nariz. E no queixo. Antes de selar, eu vou vir com um pouco desse blushzinho aqui mais iluminado. Dessa paletinha aqui da Ruby Rose. Agora eu vou vir com este pó solto aqui da Zanf, na cor 01. Pra fazer o contorno, eu vou estar usando este pó compacto da Mahave, na cor 05. E o blush, eu vou usar este aqui, que eu não sei a marca. E antes do iluminador, eu vou vir com um pouco desse fixe aqui da Ruby Rose também. E agora eu vou usar este aqui da Dylos, que é o Faces da Lua, cor 4. A pele está finalizada, então vamos para os olhos. Vou passar o mesmo corretivo que eu usei abaixo dos olhos, aqui na minha pálpebra. E eu vou dar uma selada nessa minha pálpebra, com um pouquinho de pó. Pra sombra não ficar marcada na hora de esfumar e nem correr o risco de manchar. Eu vou estar usando esta cor aqui, que é tipo um roxinho. E vou vir aplicando, só depositando aqui na minha pálpebra, por enquanto. E já vou vir dando uma esfumadinha nela. Sem sombra mesmo, só dar uma limpadinha no pincel. E vem arrastando. E vem arrastando. Eu vou aproveitar também e fazer a parte de baixo. Vou usar esta mesma cor. Agora eu vou pegar aqui um marrom bem escuro. E vou passando ele aqui, bem rente aos meus cílios. Eu vim agora com um pouquinho de sombra preta. E vou dar uma reforçadinha aqui em cima, de onde eu esfumei tudo. Vou passar um pouquinho de iluminador aqui no cantinho dos olhos. Agora eu vou colocar os cílios postiços e já volto pra finalizar o restante aqui com vocês, tá? Voltei cílios postiços e já volto pra finalizar o restante. Agora vamos ajeitar essa sobrancelha, né? Vou pentear ela aqui. E vou usar essa máscara aqui, a da SP Colors. Pra deixar ela mais natural mesmo. Vou só penteando aqui. Na boca eu vou passar só um lip tint mesmo. Esse aqui é da Miss Lari. Que tem um tempo já que eu não tô mais na vibe de usar batom. Então eu prefiro deixar a boca assim mais naturalzinha. E por cima um gloss. E tá pronta a make, gente. Esse é o resultado da make de hoje. Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Ela é super fácil de fazer e fica muito bonita. Então não esquece de deixar seu like, se inscreve aí no canal e me acompanhe lá no meu Instagram, tá bom? Um beijo e até os próximos vídeos. Um beijo e até os próximos vídeos.